Fala pessoal, tudo bem? Gente, eu preciso muito da ajuda de vocês nesse vídeo. Eu estou procurando, faz tempo, não estou conseguindo encontrar. Eu queria que vocês me ajudassem muito a encontrar. Eu já olhei aqui debaixo do meu teclado, não está? Já olhei debaixo aqui do meu teclado também, do outro teclado, do microfone. Eu não consegui encontrar de jeito nenhum e eu queria que vocês me ajudassem a encontrar. Encontrar aquela turma que falou que não dava para aprovar benefício em ano eleitoral e que o décimo quarto não merecia ser aprovado. Será que vocês me ajudam a encontrar aquela turminha que ficava falando em plenários, deputados? Será que vocês me ajudam a encontrar aquela turminha? Ficava fazendo vídeo de YouTube aí falando que em ano eleitoral não se dá benefício e por isso o décimo quarto nunca deveria ser pago. Lembra disso? Sempre torcendo contra vocês? Acho que vocês lembram, né? Pois é. Dá uma olhada nessa matéria aqui. Ontem o Senado aprovou uma PEC. PEC é uma proposta de emenda à Constituição. que cria benefícios sociais em ano eleitoral. Olha só isso. Vamos dar uma lida nessa matéria aqui para que vocês entendam. O que será que o governo liberou ontem? O texto prevê a criação e ampliação de auxílios, além de zerar a fila do Auxílio Brasil. O custo vai chegar inicial de R$ 41 bilhões. Você lembra da reunião que a gente teve com o Ricardo Barros que falou que não mexeria de forma alguma no teto de gastos? Instaurar estado de emergência para ajudar aposentado? Não quero dar nenhum real para aposentado. Lembra disso? Pois é. Uma hora a máscara tem que cair. Caiu a máscara dos canais que falavam que não dava para dar benefício. Qual o argumento? Qual a justificativa? Ou a ideia era monetizar em cima de canal falando mal dos aposentados? Vamos lá. O plenário do Senado Federal aprovou nesta quinta-feira, dia 30, ontem, o parecer do relator senador Fernando Bezerra Coelho, a proposta de emenda à Constituição que crie e amplia benefícios sociais em ano eleitoral e prevê estado de emergência no país. No primeiro turno, o placar foi de 72 votos a favor, só um voto contra. Dá uma olhada aqui, meu amigo. 72 votos a favor. Um único foi contra. Ampliar e instituir benefício em ano eleitoral. Poxa, mas eu venho alertando vocês que essa narrativa, essa historinha para boi dormir era mentira, né? Eu venho falando para vocês que esses canais mentirosos estão querendo aí ganhar monetização nas custas dos aposentados, lutando contra você. E agora? O que eles vão falar? Ah, vão falar que essa PEC é inconstitucional, vão entrar na justiça. Será? Será que vão falar alguma coisa sobre isso aqui? Ou vai ficar tudo, ó, caladinho, orelha murcha? Eu ainda estou procurando, não achei. Vem comigo que a gente vai achar mais coisas aqui. O único senador que votou contra foi o José Serra, tá? Ó, queria que vocês prestassem atenção aqui, ó. O objetivo da proposta é minimizar os efeitos das sucessivas altas no preço dos combustíveis. O texto aumenta o valor do auxílio gás, cria um auxílio gasolina para taxistas, dizem que no valor de mil reais, né? E amplia o valor e zera o auxílio Brasil. E prevê um voucher, tá? De mil reais para caminhoneiros autônomos, que tem sido chamado de PIX caminhoneiro. Então, vamos lá. Cria o auxílio gás, aumenta o auxílio gás, cria um auxílio gasolina para taxista, amplia o valor e zera a fila do auxílio Brasil, e cria um auxílio de mil reais, um auxílio PIX para caminhoneiros. Ainda está ensurdecedor o grito dessa galerinha que falava que em ano eleitoral, Bolsonaro não podia dar o décimo quarto. Será? Ou será que a questão aqui é boa vontade política? Porque eu falei que politicamente, falei que é juridicamente perfeitamente plausível. A prova está aqui. Está aqui. E outra coisa, vamos lembrar. Falei para vocês, deixei claro para vocês, que, além de tudo, era perfeitamente possível furar o teto de gastos, estabelecendo um novo estado de emergência. E aí teve gente que falou que isso é mentira, que não pode acontecer. É desinformação, falta de boa vontade, mas não é porque é mentiroso mesmo. Eu acho que é porque é mentiroso. Eu acho que é. Não, não. Eu acho que é porque é ruim de serviço mesmo. Presta atenção aqui e, olha, o Senado aprovou a PEC que gerou um novo estado de emergência. novamente, eu digo para você, e agora, não paga o décimo quarto, porque não quer. E a gente vai usar aqui, sempre que possível, esse microfone para mostrar para você que o Arthur Lira não põe votação porque não quer, que esses canais do YouTube que sempre falaram mal do décimo quarto, falaram porque são contra vocês, falaram é porque são mal intencionados. Não confundam. Eu não estou falando aqui que o décimo quarto vai ser pago. Não é essa a ideia do canal. Eu sei muito bem que hoje depende de montar uma comissão especial que o Lira não quer. Mas, enquanto essas notícias vierem, eu vou espregar na cara para vocês lembrarem em outubro o porquê vocês foram os únicos que não tiveram nenhuma ajuda durante a pandemia. A lista só cresce. A lista só cresce de quem teve ajuda durante a pandemia. E agora, a narrativa, a desculpinha esfarrapada, era que em ano eleitoral não dava. Tá? É que tinha aí que furar o teto de gastos. Meu amigo, está de emergência instaurado. Tá aí. PEC, liberando o benefício de auxílio caminhoneiro, PIX caminhoneiro. Tá aí. E o aposentado? Então, enquanto eu puder, aqui nesse canal, eu vou fazer questão de esfregar na cara desses mentirosos que mentiram pra vocês esse tempo todo. Falando que o 14º não poderia sair, é porque não dava pra liberar em ano eleitoral. Mostra a qualidade desses profissionais, né? Mostra a qualidade e o caráter desse tipo de gente, desse tipo de parlamentar, desse tipo aí de canal, não é? Então, vamos deixar bem claro pra você. E pra que não fique dúvida, eu vou colocar aqui de novo pra vocês. Senado aprova, aprovado, PEC, proposta de emenda à Constituição, que cria benefício social em ano eleitoral. E vou repetir pra vocês. Auxílio taxista, auxílio gasolina pra taxista, auxílio Brasil e voucher de mil reais pra caminhoneiros autônomos chamado PIX, caminhoneiro. Explica essa pra mim? Explica você que fala aí ah não, mas o governo não pode ajudar. Me explica! Me explica o porquê sempre o aposentado é quem é o jogado de lado. Na hora que você me explicar, aí eu coloco até a sua argumentação aqui, se for plausível. Tá? Então, vê essa aí. Mais uma do governo esfregando na cara do aposentado que vocês pra ele não valem nada. Manda um beijo pro Titio Guedes aí. Tá? Tamo junto. Tchau. Tchau,